Uma vez uma garota pediu pra eu escolher uma idade da minha infância, com o qual mais foi marcante pra mim. E eu escolhi a idade dos oito anos de idade. Ela me perguntou por quê? E aí me veio um frio na barriga porque eu não gostaria de expor o que aconteceu com essa idade. Na verdade, muitas das vezes tem coisas que acontecem quando a gente é criança que a gente prefere não lembrar, né? Com o tempo a gente vai apagando da memória. Mas assim, meu pai e minha mãe separaram, eu ainda era muito neném. Meu pai não participou de nada da minha vida. Assim, escola, sabe? Presença, chamar pra ir na casa dele, pagar pensão, nada. E minha mãe, assim, de uma forma bem egoísta também, ela não quis ir atrás, ela também, ou pra ter paz na cabeça dela, ela não quis lutar por esse direito e meio que abriu mão do meu pai também e foi viver a vida dela sendo muito guerreira. Quando eu tinha mais ou menos uns cinco aninhos, a minha mãe conheceu um outro marido. E esse marido dela era um cara mais velho e ele era muito legal. Tanto é que ele tirou a gente da casa da minha avó, porque a gente morava na casa da minha avó, tal. Ele comprou uma casa pra minha mãe, nós fomos morar com ele, minha mãe engravidou do meu irmãozinho e ele sempre foi um pai pra mim. Mas eu lembro que teve um dia que minha mãe saiu pra trabalhar e eu fiquei sozinha com ele. Minha mãe ainda não tinha meu irmãozinho nessa época, ele ainda era muito pequeno. E aí foi o dia em que ele tava sentado assistindo um Barbie junto comigo, Barbie junto comigo no sofá, e ele começou a fazer coisas que vocês já devem imaginar comigo. Eu já sabia que aquilo era errado, por mais que eu não era uma criança, eu sabia que aquilo não era normal, não era uma brincadeira, ficar pegando. E eu fiquei falando pra ele não fazer isso, pra ele parar. Aí chegou um momento que ele falou assim pra mim, Eu paro, minha filha, mas se você contar pra alguém, contar pra sua mãe, eu não vou ser mais legal com você. E eu escutando aquilo, né, pensei comigo, pronto, ele tá falando que não vai ser legal comigo, então ele não é legal, porque ele quer fazer uma coisa que eu não quero. Ele não quer brincar de uma coisa que eu não quero brincar e ainda se eu contar pra alguém, eu ainda vou ser penalizada por isso. Então, minha cabeça era muita informação, eu era uma criança, não sabia distinguir isso. E o tempo foi passando, e as brincadeiras eram isso. Ele vinha, ele pegava a minha mão e colocava na parte dele, ele pegava na minha parte, tudo muito sutil, tudo muito delicado, tudo muito com sorriso, simpático, lindo. Quando eu fiz uns oito anos de idade, eu lembro que ele comprou uma bicicleta pra mim, rosa. Era meu sonho ter uma bicicleta, né, acho que é o sonho de todas as crianças ter uma bicicleta. E ele foi me ensinar a andar, e desde então ele comprou uma pra ele também, ele sempre gostou de andar de bicicleta, correr, praticar exercício, ele sempre foi um cara que praticou exercício, cuidou do corpo dele, valorizava muito isso. E aí ele pegou e comprou essa bicicleta, comprou pra ele também, e minha mãe, assim, o auge, né, o auge do auge, a filha ganhou a bicicleta, e ele me tratava como pai pra ela, era Deus no céu e ele na terra, né, pelas coisas boas que ele proporcionava tanto pra ela quanto pra mim como filha, né. Quem é mãe sabe como é importante encontrar um homem que goste do filho. Mas existia esse, na época, assédio, que eu não sabia explicar o que que era. E era sempre coisinhas sutis, nunca era nada florado. Até que teve um dia que nós fomos andar de bike e subir um morro que tem na minha cidade de bike, e quando a gente chegou lá em cima, ele falou, eu quero te mostrar uma vista muito linda. E eu, tá bom, e como eu disse, ele era legal, ele fazia aquelas coisas, eu tinha medo dele, tinha medo de quando ele chegava perto de mim, mas quando tava na frente da minha mãe, na frente dos outros, e também, às vezes, a gente tinha uns papos muito cabeça, assim, ele era inteligente pra caramba, então eu gostava de ter esses papos com ele. E aí ele pegou e me puxou pra trás de uma pedra que tinha no morro. A gente parou a bicicleta, óbvio, ele foi me mostrar, ele foi me explicar sobre a cidade, né. E aí nisso, quando eu terminei de ouvir o que ele tava falando, ele me puxou e me colocou contra uma pedra, assim, na parede. E aí aquele dia foi a primeira vez que ele beijou a minha boca. E ele beijou a minha boca, pôs a mão dentro da minha roupa, na hora eu já comecei a, para, 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 e comecei a chorar, comecei a entrar em desespero. E na hora ele, calma, não precisa disso, nossa, calma, não quero te fazer triste. Se você quiser, eu nunca mais faço isso com você. Tá ruim? E eu, só balancei a cabeça que sim. E ele diz, relaxa. Vamos, vou te mostrar o tupico. Que eu, não, quero ir embora, não, relaxa. E ele tinha esse jeito de, tipo, de fazer algo, de assustar. E depois ele tinha uma forma tão carinhosa de mostrar que ele é legal, que vamos ficar de boa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí ele não avançava mais o sinal, entende? Isso confundia demais a minha cabeça. Porque eu nunca sabia o que tava bom, o que tava ruim, o que era certo, o que era errado. Se ele realmente era ruim, se ele realmente era bom. Porque ele era muito legal. Mas quando ele fazia isso comigo, não era legal. Isso aconteceu várias vezes. Mas depois que ele me encurralou no morro, que ele pegou mesmo, que ele chegou a, tipo, a me beijar na boca. Ele passou a língua dele na minha boca. Ele passou os dedos dele em mim. Então, tipo, isso foi muito fora do normal. E aí ele falou que nunca mais ia fazer isso. E ele subiu na bicicleta e voltou a falar da cidade, do morro, como se não tivesse acontecido aquilo. E eu não sabia lidar, entende? Eu queria chorar, mas eu não sabia o que tava acontecendo. Só que depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma com ele. Então ele era legal, eu respondia, eu tratava ele bem. Ele às vezes sorria e contava alguma coisa, eu ignorava, fingia que não tava vendo, eu esnobava ele. Minha mãe percebia isso, sabe? Só que ela não falava nada. Quando eu fiz mais ou menos 14 anos de idade, ó, depois do morro, ele nunca mais me tocou. Ele brincava, ele ria, ele fazia piadinha, ele gostava de passar a mão no meu cabelo, ele apertava a minha nuca. E eu não entendia o que era isso, mas ele fazia esse tipo de coisinha. Quando eu fiz 3 anos que eu menstruei, o corpo da menina começou a crescer, mas a mentalidade continuava de criança. E com isso, ele fazia umas brincadeirinhas do tipo, eu passar ele, dar um tapa na minha bunda, entendeu? E eu odiava isso, eu falava pra ele, para! E ele, ha, 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 tô brincando. Sabe aquele jeito, aquele mole... Eu tinha raiva daquilo, eu já tava ficando mais moça, entendeu? Então, eu tinha minhas intimidades, tinha minhas coisas, eu não gostava. E aí, tinha vezes que eu tava, tipo, lavando a louça, ele passava, tipo, por trás, esfregava em mim, entendeu? E eu falava, para com isso! E minha mãe ficava, o que que tá acontecendo? E eu, ai, não gosto do jeito dele. Tipo, eu não conseguia pôr em palavras. Ele acabou de esfregar em mim. Ele tá batendo na minha bunda, eu não gosto de sentir a forma que ele me apalpa. Eu não sabia usar essas palavras, eu não sabia como falar, entende? Eu só conseguia falar, para, eu não gosto do jeito, não gosto disso, eu não gosto de como ele fala, eu não gosto de como ele ri, entende? Então, mesmo, pra minha mãe, era tipo assim, nossa, mas você tá implicando com o sorriso dele? Nossa, mas você tá implicando com as brincadeiras dele? Ai, porque é rebelde, é a fase rebelde, entende? Então, eu não sabia me explicar, isso me deixava pé da vida, do tipo, que raiva, eu não sei colocar pra fora. E isso me deixava com muita raiva. Aí, teve uma vez, e tipo, era só isso, assim, só isso não, isso era muito chato. Mas eu tinha medo de ele fazer alguma coisa a mais comigo, né? Até que quando eu fiz meus 15 anos de idade, eu não sei, alguma coisa dentro do meu coração conversou comigo, e eu decidi ir atrás do meu pai. Meu pai, que nunca ligou pra mim. Falei, vou pra casa do meu pai. Comecei a querer ele, procurar meu pai, pra vocês terem uma ideia, tinha nem ele adicionado nas redes sociais, pois eu adicionei meu pai nas redes sociais, adicionei ele, ele ficou muito feliz de eu ter ido atrás dele, e falou que se eu quisesse, eu podia ir na casa dele. E eu fui. E aí, quando eu cheguei, eu peguei minha mãe, ficou arrasada, mas ela também falava, pai, você quer fazer? O meu padrasto, então, meu Deus, pra ele, foi um chororô, porque eu tava sendo ingrata, porque cuidou de mim como filha a vida inteira, e eu olhava pra ele. Aquela cara de, hum, ah, aham, ah, tadinho. Sabe, e pra minha mãe, por que que eu tava sendo assim? Não é normal minha atitude, meu comportamento, e ele, ai meu Deus, ela é muito ingrata, mas deixa ela ir, sabe? Fazendo todo um show. Fui morar com meu pai, ok, fiquei com ele um tempo horrível, não tinha relacionamento bom, né? Pra mim, ele era um merda, até porque eu lembrava do meu padrasto, olhava pra cara do meu pai e falava, esse cara nem pra me proteger, entende? Então, eu ficava com mais raiva do meu pai ainda, não deu certo. Resolvi morar com a minha avó, mãe da minha mãe. Ai, eu fui morar com a minha avó. E a minha mãe ficava, mas por que que você tá morando com a sua avó? Ai, eu fui, casei. Eu casei muito rápido. E por eu ter casado, eu consegui, digamos que, abaixar a poeira do que vinha acontecendo, das cobranças da minha mãe, das palpitações dela. Ai, quando eu casei, eu lembro que teve um dia que ela virou pra mim e falou assim, minha filha, por que que você não gosta dele? Já aconteceu alguma coisa? Ele fez alguma coisa com você? Gente, esse dia, eu não esperava essa pergunta da minha mãe. Eu engoli seco. E não consegui contar. Eu não consegui contar, gente. Eu não consegui. Eu falei pra ela, nada. Não gosto dele, porque não gosto. Mas ela falou, mas você gostava tanto, do nada você mudou. Aconteceu alguma coisa? E eu perdi a oportunidade da minha vida de contar pra ela. Que eu disse pra ela que não. Que não aconteceu nada. Que era o meu jeito. Facionalidade forte, diferente. E ela, então, tá bom. Eu fico mais aliviada. E nesse dia, eu voltei pra casa. E eu chorei tanto. Chorei tanto. Falei, por que que eu não contei pra ela? Por que que eu não falei? Por que que eu não me abri? No final, foi por medo. Ou dela não acreditar. Ou dela, sei lá, me culpar. Mas a forma com qual ela me perguntou, parece que ela sabia de alguma coisa. Nem eu também soube abordar o assunto. Como eu disse, sempre fui péssima pra dialogar. Nunca consegui me expressar muito bem. Então, eu não conseguia falar pra ela. Oi, mãe, por que que você tá me perguntando isso? Você ficou sabendo de alguma coisa? Sabe? Poderia ter tentado, assim, sondar ali o assunto. Mas nem pra isso eu servi na hora. Fiquei me culpando eternamente. Por muito tempo, eu desejei que alguma coisa fosse descoberta contra ele. Que ele fosse preso. E às vezes, até desejei a morte dele também. Por eu ter saído de casa, sabe? Ele nunca passou do que aconteceu no morro, assim, sabe? Assim, de tocar em mim. De tocar em mim, acredito que foram, foi essas, foi isso. Mas, não sei. Não consegui falar. Hoje eu tenho 27 anos de idade. Eu sou casada. Muito feliz. Mas, tem cinco meses que minha mãe separou dele. Cinco meses que ela separou dele. E eu oro todos os dias pra Deus não deixar ele voltar pra vida dela. Ela não sabe. Ela não sabe. Mas, eu oro muito pra que ela nunca mais volte com ele. E, hoje, eu tenho muito arrependimento de não ter feito nada. De não ter contato pra minha avó, pra minha mãe. Eu tenho certeza que a minha família tinha me apoiado, tinha acreditado em mim. Mas, na época, eu era muito menina. Então, se você tem um bom relacionamento, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com a sua prima. Tá passando por isso. Conta. Se abre. Mesmo se essa pessoa não acreditar em você, conta pra outra pessoa. E, se a pessoa não acreditar, liga pra polícia. Denuncia. Diz que sem. E, denuncia. Mas, não fica calada. E, não perca a oportunidade de fazer justiça. E, colocar um agressor no devido lugar dele. Oi, 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 tudo bem com vocês? O vídeo de hoje. A gente aí conta a menina, a história de uma menina que não teve coragem. De contar pra mãe, de expressar, de falar. Isso aí, vem de uma falha desde a infância. A forma com a gente se expressa é uma coisa que as escolas têm que ensinar. O teatro, ele ajuda muito a desenvolver. Eu escolhi essa história exatamente pela dificuldade que ela tem de dialogar. Que ela tem de se expressar. A maioria do ser humano tem essa dificuldade. Muitas pessoas têm dificuldade. De falar sobre si, de falar sobre o próprio sentimento. De falar o que passa na cabeça. De falar sobre uma dor. De falar sobre assumir sobre os ciúmes. Assumir alguma culpa. Assumir algum erro. Entende? Então, aqui mostra o reflexo de uma pessoa que perdeu a oportunidade de acusar um agressor. De mostrar pro mundo que ele já fez com ela. Todo mundo iria apoiá-la. Mas por conta de uma falta de expressão. Ela não soube pôr isso pra fora. Por isso, é tão importante o diálogo. É tão importante vocês fazerem. Nem que seja um ano de teatro. Pra você aprender a falar. Pra você aprender sobre expressão. Pra você aprender sobre diálogo. Pra você aprender a se impor. A você aprender a se colocar em primeiro lugar. Sabe? Então, eu convido vocês. Mamães, principalmente. Coloca seu filho mesmo numa aulinha de teatro. Não pra ele futuramente ser um artista. Um ator. Porque tem pessoas que pensam que o teatro é só pra ser ator. Mas eu te digo uma coisa. O teatro ajuda o ser humano a se desenvolver em qualquer área da vida dela. Se a pessoa faz o teatro e depois quer virar um engenheiro. Ele vai ser um excelente engenheiro. Que sabe expressar o ponto de vista dele. Que sabe ir por a opinião dele dentro de um trabalho. Que sabe liderar uma equipe. Então, o que você pode fazer na infância de seu filho. Fala muito sobre a adolescência e a vida adulta. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é sobre a denúncia. Se você não sente confiança de contar pra sua mãe. Pra alguém que sofre algum tipo de agressão. Porque já é muito criticada, já julgada dentro de casa. Sempre vai ter alguém de fora que gosta de você. E que vai te ajudar. E se você não encontra essa pessoa, como diz na história. Diz que sem. Busque ajuda. Não fique calado. Juntos, nós somos mais fortes. Se você já passou por isso com a outra história. Deixa nos comentários se achou nesse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.